Perto Quero Estar Junto aos teus pés Pois prazer maior não há Que me render e te adorar Tudo que há em mim Quero te ofertar Mas ainda é pouco eu sei Se comparado ao que ganhei Não sou apenas servo Teu amigo me tornei Te louvarei Não importam as circunstâncias Adorarei Somente a ti Jesus Te louvarei Te louvarei Te louvarei Te louvarei Não importam as circunstâncias Adorarei Adorarei Pois prazer maior não há Que me render e te adorar Tudo que há em mim Quero te ofertar Quero te ofertar Te louvarei Te louvarei Não importam as circunstâncias, adorarei, somente a Ti, Jesus, Te louvarei, Te louvarei. Não importam as circunstâncias, adorarei, somente a Ti, Jesus, somente a Ti, Jesus. Amém. 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 Música O vento está soprando Mas é te adorando Que venço o mar da aflição Acalma o meu coração Acalma o meu coração Só venço esse mundo Se for em tua presença Acalma o meu coração O Espírito de Deus está Neste lugar O Espírito de Deus se move Neste lugar Está aqui para consolar Está aqui para libertar Está aqui para guiar O Espírito de Deus está aqui O Espírito de Deus está Neste lugar O Espírito de Deus se move Neste lugar Está aqui para consolar Está aqui para libertar Está aqui para guiar O Espírito de Deus está aqui Move-te em mim Move-te em mim Toca minha mente e meu coração Enche minha vida do teu amor Move-te em mim O Espírito de Deus está aqui O Espírito de Deus está neste lugar Está aqui para consolar Está aqui para consolar Está aqui para libertar Está aqui para guiar O Espírito de Deus está aqui O Espírito de Deus está neste lugar O Espírito de Deus se move neste lugar Está aqui para consolar Está aqui para libertar Está aqui para guiar o Espírito e Deus está aqui Move-te em mim, move-te em mim Toca minha mente e meu coração Enche minha vida do Teu amor Move-te em mim, Deus Espírito Move-te em mim Move-te em mim Move-te em mim Toca minha mente e meu coração Enche minha vida do Teu amor Move-te em mim, Deus Espírito Move-te em mim Move-te em mim Move-te em mim Move-te em mim Toca minha mente e meu coração Enche minha vida do Teu amor Move-te em mim, Deus Espírito Move-te em mim Move-te em mim,ком Move-te em mim, Deus Espírito Tu tocas minha mente e meu coração, enche minha vida do Teu amor Move-te em mim, Senhor Move-te em mim, Deus Espírito Move-te em mim, Move-te em mim Move-te em mim, Deus Espírito Move-te em mim Deus está aqui neste momento Sua presença é real em meu viver Entregue sua vida e seus problemas Fale com Deus, Ele vai ajudar você Deus te trouxe aqui para aliviar o Seu sofrimento Ele autor da fé Do princípio ao fim Em todos os Seus tormentos E ainda se vier Noite traiçoeira Se a cruz pesada for Cristo estará contigo E o mundo pode até E o mundo pode até fazer você chorar Mas Deus te quer Sorrindo Sorrindo E ainda se vier Seja qual for o seu problema Seja qual for o seu problema Seja qual for o seu problema Aliviar Pois Deus é amor Pois Deus é amor E não te deixará sofrer Oh, 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 oh Deus te trouxe aqui Para aliviar o Seu sofrimento Oh, oh, oh Ele autor da fé Do princípio ao fim Em todos os Seus tormentos Oh, oh, oh E ainda se vier Noite traiçoeira Se a cruz pesada for Cristo estará contigo E o mundo pode até Fazer Fazer você chorar Mas Deus te quer Sorrindo Oh, oh, oh E ainda se vier Noite traiçoeira Se a cruz pesada for Cristo estará contigo E o mundo pode até É fazer você chorar Mas Deus te quer Sorrindo Sorrindo Mas Deus te quer Sorrindo Sorrindo Oh, 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 oh Mas Deus te quer Sorrindo Oh, 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 oh Mas eu sequer sorrindo Eu sei que não há nenhuma aprovação Maior do que eu possa suportar Mas estou cansado, Pai, preciso crer Nas Tuas promessas pra continuar Eu sei que me livrastes das acusações Mas estou cansado de chorar Espírito Santo, vem me renovar Sou Tua presença pra me alegrar Os sonhos de Deus são maiores que os Teus Tão grandes que nem pode imaginar Não desanimes, filho, eu vim Te consolar Nas minhas promessas vou Te acreditar Os sonhos de Deus são maiores que os Teus Por isso vale a pena acreditar O dia está chegando, eu vou Te renovar Eu sei que não há nenhuma aprovação Maior do que eu possa suportar Mas estou cansado, Pai, preciso crer Nas Tuas promessas pra continuar Eu sei que me livrastes das acusações Mas estou cansado, Pai, preciso crer Mas estou cansado de chorar Espírito Santo, Pai, preciso crer Espírito Santo, vem me renovar Não desanimes, filho, eu vim Te consolar Nas minhas promessas Nas minhas promessas vou Te acreditar Os sonhos de Deus são maiores que os Teus Por isso vale a pena acreditar O dia está chegando, eu vou Te renovar Na minha presença Tu vais prosperar Você devia se alegrar Você devia se alegrar Você devia agradecer Você devia agradecer Você devia se alegrar Você devia se alegrar Você devia se alegrar Você devia agradecer Você devia agradecer Você devia agradecer Os sonhos de Deus são maiores que os teus Tão grandes que nem pode imaginar Não desanimes, filho, vim te consolar Nas minhas promessas vou te acreditar Os sonhos de Deus são maiores que os teus Por isso vale a pena acreditar O dia está chegando Eu vou te renovar Na minha presença Tu vais prosperar Me contaram Que o Senhor ia passar E que havia uma chance De o poder enxergar Me disseram Que tinhas poder Pra ressuscitar E fazer o paralítico andar Renasceu Renasceu Dentro de mim A fé Que há muito eu já não tinha Eu senti Meu coração A arder E eu gritei Para o Senhor Me responder Jesus, filho de Davi Me cura És o Santo de Israel Diante de ti a tempestade Se cala Meu Deus, honra a minha fé Me contaram Que o Senhor Que o Senhor ia passar Que o Senhor ia passar E que havia uma chance De o poder enxergar Me disseram Que tinhas poder Pra ressuscitar E fazer o paralítico andar Renasceu Renasceu Dentro de mim A fé Que há muito eu já não tinha Eu senti Meu coração A arder Eu gritei Eu gritei Para o Senhor Me responder Jesus, filho de Davi Me cura És o Santo de Israel Diante de ti a tempestade Se cala Meu Deus, honra a minha fé Meu Deus, honra a minha fé Eu sei o que o Senhor tem pra mim Tuas promessas não vão deixar de se cumprir Eu sei o teu Espírito Eu sei o teu Espírito Está agindo em mim Jesus Jesus, filho de Davi Me cura És o Santo de Israel Diante de ti a tempestade Se cala Meu Deus, honra a minha fé Jesus, filho de Davi Me cura És o Santo de Israel Diante de ti a tempestade Se cala Meu Deus, honra a minha fé Meu Deus, honra a minha fé Sei que os que confiam no Senhor Revigoram suas forças Suas forças se renovam Posso até cair ou vacilar Mas consigo levantar Pois recebo dele as as E como águia Me preparo pra voar Eu posso ir Muito além de onde estou Vou nas asas do Senhor O teu amor É o que me conduz Posso voar E subir Sem me cansar Ir pra frente Sem me fatigar Vou com as as Como um águia Pois confio no Senhor Sei que os que confiam no Senhor Revigoram Revigoram suas forças Suas forças Suas forças se renovam Posso até cair ou vacilar Mas consigo levantar Pois recebo dele as as E como águia E como águia Me preparo Sem me cansar Sem me cansar Ir pra frente Sem me fatigar Vou com as as Como um águia Pois confio no Senhor Pois confio no Senhor Pois confio no Senhor Que me dá forças Que me dá forças Pra ser um vencedor Nas asas do Senhor Vou voar Vou voar Vou voar Vou voar Eu posso ir Muito além De onde estou Vou nas asas do Senhor O teu amor O teu amor É o que me conduz Posso voar E subir Sem me cansar Ir pra frente Sem me fatigar Vou com asas Vou com asas Como um águia Pois confio no Senhor Pois confio no Senhor Confio no Senhor Amanheceu Nada pesquei Nada pesquei Parecia ser apenas mais um dia Como qualquer outro Estava cansado Sem forças, desanimado Decidido a largar tudo e parar Deus conhece sua estrutura Sabe o que está fazendo Mesmo que seja difícil Não pares, Ele está vendo Colheu todas as tuas lágrimas E mandou a te falar Pega o que Ele te entregou E volte para o mar Quem é o teu lugar? Quem mandou a cara me errete? Quem mandou você parar? Volte para o mar No lugar da tua vergonha Eu vou te honrar Quem mandou a cara me errete? Quem mandou você parar? Volte para o mar No lugar da tua vergonha Eu vou te honrar Filho, eu vou te honrar Deus conhece sua estrutura Sabe o que está fazendo Mesmo que seja difícil Não pares, Ele está vendo Não pares, Ele está vendo Colheu todas as tuas lágrimas E mandou a te falar Pegue o que Ele te entregou E volte para o mar Que é o seu lugar Quem mandou a cara me errete? Quem mandou você parar? Volte para o mar No lugar da tua vergonha Eu vou te honrar Quem mandou a cara me errete? Quem mandou você parar? Volte para o mar No lugar da tua vergonha Eu vou te honrar, filho, eu vou te honrar Nada te fará, Deus contemplou seu caminhar Eu sei é difícil prosseguir, quando tudo lhe faltar Esse cenário vai mudar, a sua hora chegará Há tempo pra tudo Quem mandou na cara verde, quem mandou você parar Volte para o mar, a outro lugar, tua vergonha eu vou te honrar Quem mandou na cara verde, quem mandou você parar Volte para o mar, a outro lugar, tua vergonha eu vou te honrar Filho, 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 eu vou te honrar Vem agora Espírito Santo, eu estou aqui Deixa a tua unção fluir e me tocar Meu Senhor, meu Rei, este meu coração Vem, recebe hoje a minha adoração Quero ser o terra viva Em teu altar, meu Pai Minha vida eu entrego em tuas mãos Mesmo que não haja em mim Palavras pra dizer Quando teu amor invade o meu viver Toque em minha vida, Espírito Santo Vem me envolver Espírito Santo Vem me envolver E me renovar Espírito Santo Faz o teu querer Espírito Santo Faz o teu querer Espírito Santo Vem me envolver Espírito Santo Vem me renovar Espírito Santo Faz o Teu querer Espírito Santo Quero ser oferta viva Em Teu altar, meu Pai Minha vida eu entrego Em Tuas mão Mesmo que não haja em mim Palavras pra dizer Quando Teu amor invade o meu viver Toca em minha vida Espírito Santo Vem me envolver Espírito Santo Vem me renovar Espírito Santo Faz o Teu querer Espírito Santo Toca em minha vida Espírito Santo Vem me envolver Espírito Santo E me renovar E me renovar Espírito Santo Faz o Teu querer Espírito Santo Faz o Teu querer Espírito Santo Espírito Santo Oh, oh, oh Percebe e entende que os melhores amigos São aqueles que estão em casa esperando por ti Acredita nos momentos mais difíceis da vida Eles sempre estarão por perto Pois só sabem te amar E se por acaso a dor chegar Ao teu lado vão estar Pra te acolher e te amparar Pois não há nada como pular Tua família volta pra ela Tua família te ama e te espera Para o teu lado sempre estar Tua família volta pra ela Tua família te ama e te espera Para o teu lado sempre estar Tua família As coisas Muitas pedras surgem pelo caminho Mas em casa alguém feliz te espera Pra te amar Oh, 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 oh Não, não deixe Que a fraqueza tire a tua visão Que um desejo engana o teu coração Só Deus não é ilusão E se por acaso a dor chegar Ao teu lado vão estar Pra te acolher e te amparar Pois não há nada como pular Tua família volta pra ela Tua família te ama e te espera Para o teu lado sempre estar Tua família volta pra ela Tua família te ama e te espera Tua família 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 Nossas Estou aqui Pra ser amado e te amar Te olhar nos olhos e deixar-me Apaixonar Diante de ti Pra me render ao teu amor E confessar minhas fraquezas Sou pecador Também estou aqui Pra pedir perdão Pelas almas que ainda não Buscam teu coração Te amar Por quem não te ama Te adorar Por quem não te adora Esperar Esperar Por quem não espera em ti Estou aqui Estou aqui Pra ser amado Pra ser amado e te amar Te olhar nos olhos e deixar-me Apaixonar Diante de ti Diante de ti Te amar Te amar Por quem não te ama Te amar Te amar Te amar Por quem não te adora Te amar Por quem não te adora Esperar Por quem não te adora Esperar Por quem não espera em ti Por quem não te adora Por quem não te adora Estou aqui Estou aqui Meu Senhor Meu Senhor Aplauda o Senhor da sua vida Manda teus anjos Sobre nós E abençoa todos que espero em vós Manda teus anjos Manda teus anjos Pra nos ensinar A te louvar E glorificar Ver também teu espírito De paz E amor O meu coração tem sede Do meu Deus Do meu Criador Envia Senhor Os teus anjos Pra nos resgatar Pra nos proteger De todo mal Para nos guiar Para nos guiar Louvar E glorificar E glorificar Teu refúgio Teu refúgio Nas minhas opressões Manda teus anjos Manda teus anjos Sobre nós Sobre nós E abençoa todos que espero em vós Manda teus anjos Pra nos ensinar Pra nos ensinar A te louvar E glorificar A te louvar E glorificar A te louvar A te louvar E te amar Pra te louvar Senhor O 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 Se inscreva no canal. 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 E aí